Deus fez a liberdade A liberdade fez o pecado Deus fez o homem e a mulher O homem e a mulher fizeram o pecado E a liberdade que ofende a Deus A liberdade que ofende a Deus É a liberdade que peca A liberdade que peca É a vida A vida é o instrumento da criação Para o caminho de Deus O pecado e a liberdade que ofende a Deus São instrumento da criação Para o caminho de Deus O pecado e a liberdade que ofende a Deus